Vem correndo que o ano já começou, janeirão tá aí, você vai fechar um excelente negócio aqui na Flow Veículos e o Rafa já separou para você cada oferta especial, vamos dar uma licença pessoal de casa para começar esse aqui ó, um Clio. Aproveitando o Liquida Mas, começamos com esse Clio High Power 1.0 Flex, ele é 2016 por apenas R$ 37,990 ou então você dá uma pequena entrada mais parcelas de R$ 8,99, Fox Connect, é um Fox Connect 1.6 Flex 2020 por apenas R$ 59,990 e Celta 1.0 Spirit, ele é completíssimo 2012, apenas R$ 29,990 ou então uma pequena entrada e mais parcelas de R$ 7,99, ficou fácil, agora é só conferir o endereço, a Presidente Kennedy 1053 e o WhatsApp da loja? 999627298, janeirão, para comprar o seu carro com preço muito bom é onde? Na Flow Veículos, bora!